Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma fórmula para pagar todas as suas contas em dia. Fala sério, falando assim, parece aqueles vídeos falando fique rico dormindo, faça dinheiro aparecer fazendo isso aqui imediatamente, mas vai por mim. O que eu vou falar aqui para você é muito sério, tá? É muito sério. Eu te peço aqui o benefício da dúvida. O que eu vou compartilhar com você é extraído de um livro chamado Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. Esse livro é um livro muito pouco conhecido, ele nem é comercializado assim mais. Você encontra ele aí na internet, em PDF. Mas o autor desse livro é Joseph Murphy, o mesmo autor do livro O Poder do Subconsciente. E esse é possível que você já conheça. Aqui no canal, inclusive, tem o audiobook desse livro. Definitivamente foi o livro mais importante na minha transformação, tá? E o que eu vou compartilhar com você é um trecho desse livro. Eu vou ler para você na íntegra, para não ficar uma coisa aqui de eu falando. Você vai ver lá na íntegra realmente que fórmula é essa. E só antes de compartilhar o trecho desse livro com você, tem uma coisa que eu já falei aqui no canal, se você já acompanha aqui os vídeos, você sabe, que é o mapa não é o território. Eu repito isso bastante aqui. Que isso, para mim, é a frase que mais, que melhor resume o tipo de mudança que a gente precisa ter, que é saber que aquilo que a gente aprendeu não necessariamente é a realidade. E na maioria das vezes não é, tá? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou compartilhar aqui com você pode, sabe, provavelmente não vai fazer sentido nenhum. Você vai falar, que isso? Isso é loucura. Isso não existe. Mas lembre-se que os resultados que a gente tem na nossa vida é baseado naquilo que a gente pensa. Então, se você quiser mudar algum resultado, você precisa estar disposto a mudar o seu jeito de pensar. E o que eu vou te falar aqui hoje, provavelmente vai exigir uma mudança de pensamento com relação a pagamentos de contas. E isso pode ser mais abrangente. Você pode aplicar isso em diversas outras coisas. Mas vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui o trecho desse livro que fala exatamente que fórmula é essa. Um farmacêutico de Londres, na Inglaterra, que assistiu a minhas preeleções alguns anos atrás, disse-me que havia começado a vida praticamente do nada. Para abrir sua farmácia, tomara dinheiro emprestado do sogro, que constantemente exigia o pagamento da dívida. As contas estavam por pagar e ele se encontrava em situação desesperada. Entretanto, em uma de minhas preeleções em Castor Hall, em Londres, alguns anos antes, ouviram-me dizer o seguinte. Sempre que receber uma conta de alguma coisa, agradeça imediatamente por ter recebido importância igual. Após raciocinar um pouco sobre essa filosofia, ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente. E como a mente se fixa em tudo o que aumenta e multiplica extraordinariamente, seu negócio passou a melhorar. Três médicos da vizinhança começaram a mandar todas as receitas para sua farmácia. Fico feliz em dizer que atualmente, aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário de três farmácias muito bem-sucedidas da cidade de Londres. A imagem mental do recebimento paulatino, da importância da conta, se fixou em seu subconsciente e ele sabia que a imagem mental do dinheiro era a substância das coisas desejadas e a evidência de coisas invisíveis. Ensinei essa fórmula mágica a muitos homens de negócios e, em todos os casos, eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, a vez de receber Mateus 21, 22. Bom, como eu disse, era algo muito simples, mas provavelmente exige uma mudança de pensamento. Pode ser que você nem queira mudar, você fala, isso é bobagem e tal. Mas existe algo por trás disso daí, né? O que ele quer dizer quando você recebe uma conta e você já agradecer por ter quantia equivalente, né? O princípio por trás disso é ao que tem, mais será dado e terá em abundância. E ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Simples assim. E qual que é a forma tradicional, a forma que a gente aprendeu a lidar com as contas, né? E aí a gente aprendeu, não que alguém nos ensinou, mas que a maioria de nós viu isso, né? Os nossos pais, quando recebiam uma conta, nossa, o que eu vou fazer? Não tem dia pra pagar e coisa assim do tipo, né? E a gente, como aprende também pelo exemplo dos outros, boa parte de nós faz dessa forma também. Recebe uma conta e fica ali pesaroso e tal. Essa maneira de lidar com as contas é a maneira de quem tem dificuldade em pagar as contas em dia. Então, se você age dessa maneira, se você recebe uma conta e já fica ali meio desesperado e tal, mude essa atitude, né? Ao receber uma conta, agradeça, por mais bobo que possa parecer, como eu tô dizendo aqui, né? O princípio por trás disso é se você, quando você reclama, por exemplo, quando você pega uma conta e você, nossa, você reclama, você fala que tá caro, que sinal que você tá emitindo? Que você não tem, que você é carente, que você é pobre, que você é escasso. E quanto mais você emitir isso, mais isso vai ser uma realidade na sua vida. E isso é um, como eu disse aqui também no início, é um princípio, mas que você pode aplicar pra diversas outras coisas. Por exemplo, tem um outro livro, que eu, inclusive, tenho uma série aqui também, completa do livro Os Segredos da Mente Milionária, onde o autor, ele ensina uma coisa que eu aplico há algum tempo e que, assim, é fantástico, tá? É também, mais ou menos, nessa linha aqui, que é de você abençoar o dinheiro que sai. Abençoar o dinheiro que sai. Da mesma forma, né? Então, sei lá, a gente vai pagar, não necessariamente uma conta, né? Mas, sei lá, vai no supermercado, vai na padaria e compra alguma coisa, aquele dinheiro, às vezes, ele sai com um pesar, né? Como se a gente não quisesse gastar ele. E o que o autor ensina lá é você abençoar aquele dinheiro. Ele fala, olha, que bom que eu tenho o suficiente aqui pra pagar isso e esse dinheiro, com certeza, vai ser útil pra diversas outras pessoas. Ou seja, você tem um sentimento bom ao gastar aquele dinheiro, tá? Não quer dizer, obviamente, que você vai sair gastando dinheiro aí, a torta é direita, feliz da vida. É óbvio, é preciso sabedoria aí nesse sentido, né? Mas, eu espero que você tenha entendido o princípio. Se você, ao gastar dinheiro, sendo, seja com uma conta ou qualquer outra coisa, você emite uma sensação ruim, uma emoção ruim, essa emoção ruim, enfim, você tá plantando isso, né? Você tá simplesmente emitindo o sinal que esse sinal vai voltar, enfim. E pode ser que ele já esteja voltando há algum tempo na sua vida e essa pode ser a razão. Então, aplique isso. Abençoe o dinheiro que sai quando receber uma conta. Agradeça por já ter o valor disponível pra fazer o pagamento dela. É algo muito simples, mas como eu disse aqui, faz todo sentido. E tem muita coisa por trás, tá? É necessário, nessa questão financeira, meu amigo, minha amiga, é necessário mudar completamente o que a gente aprendeu sobre o dinheiro. É necessário fazer, realmente, uma reprogramação mental nesse sentido. E, inclusive, falando sobre isso, se você ainda não baixou, eu sugiro que você baixe o meu e-book gratuito Reprograme Sua Mente, onde você vai aprender lá técnicas práticas mesmo pra fazer essa reprogramação mental, tanto pra questão financeira ou pra qualquer outra coisa que você quiser. E se você quiser facilitar e acelerar esse processo aí de mudança de mentalidade, eu sugiro que você clique aqui no link que tá aqui abaixo e conheça o projeto Reprogramação Subliminar, que tem o objetivo, exatamente, de tornar esse processo mais simples e mais fácil. Beleza? Esse vídeo foi útil pra você? Se sim, dá um like aqui e deixa um comentário aqui embaixo. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.